Esse final de semana a gente íamos pra Campina Grande, mas como eu falei no vídeo anterior, meu sogro teve que fazer uma pequena cirurgia e a gente acabou não indo pra viagem do evento de Campina Grande. E por coincidência seria também o show aqui em Caruaru de Carlinhos Maia. Aí a gente não comprou o ingresso, porque eu gosto muito de Carlinhos Maia, porque a gente ia pra Campina Grande. E como nessa vida tudo tem um propósito, né? A gente nem foi pra Campina Grande, nem comprei o ingresso de Carlinhos Maia. Por coincidência, ele veio pra uma pizzaria praticamente na rua da minha casa. E eu tive a oportunidade de ir lá, tirar foto com a turma do Carlinhos Maia, filmei alguns trechinhos aí pra compartilhar com vocês. Quem gosta aí também, né, de Carlinhos Maia, que ele tá muito conhecido, eu tinha que compartilhar também no canal o momento que a piratinha foi lá, né? Queira ou não, e tirar foto com ele e realizar um sonho também, né? Tirar foto com ele e chegar tão próximo. Fui lá, né, registrei esse momento pra compartilhar aqui no canal. Vamos lá? Tchau, Tiago. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Que emoção! Elsha Maria e a turma aí do Carlinhos. E o Carlinhos ali naquele outro carro ali com o Rei. Aqui o João Pizza, arrasando E o piratinho ali, todo tímido Conhei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto